Salve amigos, como vão vocês? Espero que esses anos tenham sido de amor e luz Eu continuo o mesmo eterno aprendiz Que fez da vida a música, seu ar, sua voz e vez Como eram bons aqueles tempos Onde o nosso canto era vivo e forte como um nó E uma simples canção nos unia Como magia, sem diferenças, como um só O tempo passou, é preciso mudar e crescer Alguns já se foram e a saudade não morre Não morre Is not far down to paradise At least is not for me If doing this right, get the same way We find tranquility Mais uma vez me enganei Mas não penso em desistir O que importa é que amei Me entreguei sem mentir Pensei em ser você O meu bem-querer Tanto que eu sonhei Mas tudo na vida tem seu preço Hello my friend, I'm going to tell you the secret That I've learned about life We can conquer everything we have dreamed of As long as we audacious Without fear the tracks That may come up Oh, que ninguém mais ficará depois do sol O final será o que não sei Mas será tudo demais Mas nem o bem, nem o mal Só o brilho calmo dessa luz O planeta calmo será feda O planeta sonho será feda E lá no fim daquele mar A minha estrela faz se apagar Todo brilho calmo dessa luz Fogo sob o lugar A minha estrela faz se apagar A minha estrela faz se apagar O planeta se apagar O planeta se apagar O planeta se apagar Música Eu aprendi a tocar violão por causa desses caras aqui Música 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 Aconteceu você quando eu mais precisava Música 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 Em homenagem às galinhas brasileiras Pintadas pelo seu pai Vamos cantar mais uma então? Vamos lá Vou a colibri, vou a sem parar Leve esse recado pro meu bem querer Diz que tô com aperto o peito e logo vou voltar Que a saudade insiste e faz padecer Há de dentro em mim Um fogo, uma paixão Que me deixa assim, feliz Passo a correr estradas no pensamento Em direção ao sol do teu coração O meu sangue vibra enfim Embala meu coração Cada vez mais e mais assim Feliz Passo a ouvir canções pelo vento Uma magia que invade Como doce ilusão É por isso que esse amor Me faz parar no tempo E faz meu coração vibrar É por isso que te amo e simplesmente Me faz também te amar Me faz também te amar O meu sangue vibra enfim Embala meu coração Embala meu coração Embala meu coração Cada vez mais e mais assim Feliz 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 Passo a ouvir canções pelo vento Uma magia Uma magia que invade Com o doce ilusão É por isso que esse amor Me faz parar no tempo E faz meu coração vibrar É por isso que te amo e simplesmente Me faz também te amar Me faz também te amar Me faz também te amar É por isso que te amo e simplesmente Me faz também te amar Me faz também te amar Como eu ou loco Me faz também te amar O meu sangue Legenda Adriana Zanotto